Patriota Júnior está de volta com a gente ao vivo, né? O assunto agora é que a farmácia do Centro de Saúde Ana Rodrigues, que antes era localizada no bairro São Francisco, mudou de local e está agora no Complexo de Saúde, né Patriota? Quais são então os serviços que estavam funcionando lá? A gente sabe que muitos já mudaram tem um tempo, mas alguns permaneceram no Ana Rodrigues e agora estão migrando para aí também, né? Exatamente, Renata. Tudo que funcionava lá no bairro São Francisco, lá no antigo ciclo operário, serviços odontológicos, atenção psicossocial, a farmácia do Ana Rodrigues também, né? Vieram para cá, migraram aqui para o Complexo Municipal de Saúde Jaqueline Fernandes. Portanto, não há mais nenhum serviço lá da Secretaria de Saúde, está tudo centralizado por aqui. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Geraldo Filho, que é gerente de assistência farmacêutica aqui de Caruaru. Geraldo, bom dia, bem-vindo à Raticidade. Como é que faz para ter acesso aos serviços aqui da farmácia do Ana Rodrigues? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Renata. Primeiramente, o Complexo Jaqueline, a farmácia fica localizada aqui na rua de Jaumandutra, no subsolo 2, aqui do Complexo Jaqueline. Foi mais uma conquista da gestão de Rodrigo Pinheiro, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui do município, com a preocupação de melhorias para o atendimento à população, qualidade no atendimento. Toda população tem o direito de vir fazer a retirada dos medicamentos. Aqui você vem junto com a sua receita do SUS e o cartão do SUS, e faz aqui a retirada na farmácia aqui do Ana Rodrigues. Toda medicação totalmente gratuita. E é simples, é você procurar a sua unidade básica de saúde, passar pelo prescritor e fazer a retirada, não só aqui na farmácia do Ana Rodrigues, mas como em toda a rede de saúde do município. A população pode ter acesso aqui, então, a vários medicamentos, né, Geraldo? Isso, correto. Aqui temos, disponibilizamos de medicações da farmácia básica, do Hiperdia, que são medicamentos de hipertensão e diabetes. Também disponibilizamos medicamentos psicotrópicos, que são os medicamentos controlados, e os antibióticos também fazemos essa dispensação. Disponibilizamos também. Ou seja, você procura uma unidade básica de saúde, e de lá pode ser encaminhado para cá, não é assim? Isso, correto. Pode ser encaminhado tanto para aqui, como para todas as unidades que temos espalhado, tanto na zona urbana, como na zona rural. Qual o horário de funcionamento aqui da farmácia do Ana Rodrigues? Hoje estamos funcionando das 7 às 16 horas, com horário integral com farmacêutico. Temos farmacêutico tanto pela manhã, também, como no período da tarde. Farmacêutico esse que orienta a população, usa o correto dos medicamentos, faz a dispensação, e tira qualquer dúvida que há até vindo à população. Para a gente reforçar, lá no ciclo operário, não há mais nenhum serviço sendo ofertado, está tudo aqui, né? Isso, lá desativou o prédio, todos os serviços que eram ofertados lá, hoje está sendo tudo aqui no complexo, gerando, assim, mais facilidade, mais comorbidade, acessibilidade a toda a população aqui de Caruaru. Serviços centralizados, mais praticidade para a população. Isso, mais praticidade, mais acessibilidade, mais conforto, que todos os setores aqui tenham conforto, que a população aqui de Caruaru merece. Obrigado pelas informações. Geraldo Filho, gerente da assistência farmacêutica de Caruaru, explicando como funciona aqui o atendimento do Ana Rodrigues. Aqui, né, no Jaqueline Fernandes, tem a AME diagnóstico, laboratório central, e outros vários serviços, né, são mais de 600 atendimentos por dia. Lembrando que o complexo fica aqui localizado na rua de Alma Dutra, aqui no bairro Nossa Senhora das Dores, e no quarteirão aqui do Colégio Sagrado Coração. Renata, eu volto contigo. Obrigada, patriota.